Gente, já tô aqui. Cheguei ontem. Vou tentar gravar pra vocês. Mostrei a quarta, tá? Como que é? A gente tá num apartamento que tem cinco andares. A gente tá no quinto andar. Ah, vocês entenderam. Bom, eu vou gravar pra vocês. Ai, que susto, caralho. Ó, essa é a cama. Aí pra lá, aqui assim, ó. Tem esse negócio aqui. Tem isso. Ali eu vou dar roupa. E tem aqui um espelho. Calma. Tem um espelho. Tá vendo? E eu tô de pijama ainda. E olha aqui o tempo, gente. Tá bem nublado. Tá vendo? Enfim, esse é o tempo, né? E aí que o apartamento é bem pequeno, mas cabe doze pessoas, tá? É, o cara, o dono daqui falou que cabia sete, mas cabe doze, tá, gente? Tipo assim, tá eu, a Luana, a Nath, o Matheus, a Rafa, o Arthur, minha avó, minha irmã e meu pai. Tipo, cabe sete pessoas aqui. Cabe doze pessoas aqui. O dia tá bem nublado. Quando a gente for na praia, eu gravo mais. Gente, tá ventando, tá? Não para de lubrinar. Daqui a pouco a gente vai dar uma voltinha. Mas tá um pouco frio. Tô tentando pra caralho. Olha, gente, aqui é a praia do corte. Meu Deus do céu. Tô ventando muito. Vai pra lá. Eu tô assustando aqui. Minha mãe, não. Cuidado. Eu tô muito bonita, né? Eu não entrei na água ainda. Deixa eu apagar não, hein? Ó, você não tem... A gente faz a semente. Eu não entrei. Eu não entrei a semente. É isso. Vamos ver como que tá a água. Gente, meu Deus do céu. Eu não tô nem vendo, mãe. Meu Deus, gente. Tá, enfim, eu tô me gravando, né? Ai. Eu não vou enxergando nada. Eu não pergunto pra água. Se essa loira tá ruim. Foda-se. Não vou ver a na hora. Porque eu não enxergo. Ai, meus Deus. Só que eu vou ter cáo, mim. Ai, sim. Eu não. Bom, gente, agora a gente, eu tô aqui, né, no quarto onde a gente está. E eles foram no mercado, né, os mais jovens, a Luana, o Matheus, o Arthur e o meu irmão, eu e a Rafa, minha mãe, meu pai, minha avó e a Nath, a gente ficou aqui em casa, e o meu velho, e eu já tô de pijama faz tempo, e é isso. Gente, esse povo tá jogando ono lá na sala, na cozinha, aliás, deixa eu colocar aqui, porque eu não tava cedo pra falar. Calma. Ai, não. Enfim, gente, amanhã é o jeito que eu gravo mais pra vocês, na praia, tá? Prometo, 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 que juro. De dedinho. Essa merda não quer parar em pé. Olha, gente. Tenta arrumar, eu não consigo, mas, porque, é isso. Pra gravar. Hoje já é outro dia, hoje é feriado, é que é isso, assim, é feriado. A dor me agradece aqui pro outro, porque ele sabe o que é verdade. Ela é dele, adorando. Tá vendo, pra ver? O tempo tá meio feio. Aqui, eu tô dormindo nesse colchão, ali. Ó, calma aí, deixa eu despedirar. Aqui nesse colchão, tá dormindo aí a minha mãe. E ali, ó, tem uma cama que tá dormindo. O meu pai é a minha irmã. E é isso. Nesse colchão, ele é a minha mãe. E ali, é o meu. O pai é a minha irmã. Gente, botei ó, todo o biquíni hoje. Aí, eu vou com esse daqui. Essa, é, sei lá o nome, preta, e é isso. Não é chinelo. Gente, hoje a praia tá louca. Olha. Aí, a minha filha é a minha irmã. Olha. Ó. Gente, cheguei, né? E eu tava lá com o meu primo na areia, gente. Com o Arthur, sentado na areia da praia, assim. É, porque me deu vontade de chorar. O porquê, eu não vou contar, porque esse é assunto meu. Mas, me fez muito bem. Eu fiquei feliz e tudo mais. Agora são três horas da tarde. Gravei pra vocês como que tá a praia no dia de feriado. E, logo, logo, a gente vai na feirinha, no shopping. E, aí, eu vou comprar algumas coisas lá. Vou ver se eu faço... Peraí, gente. Vou ver se eu faço tererê. É, lá na feirinha. A minha irmã compra o biquíni. E, aí, tipo, assim... É... A minha irmã compra o biquíni. Aí, minha mãe me perguntou se eu queria comprar o biquíni. Eu falei que não, que... Eu queria ver se tem alguma coisa lá no shopping pra mim. Gente, aqui até tem o Wi-Fi. Eu tô aqui quase uma pega desligar a internet. Pra eu poder... Eu não gastar. Aí, eu vou aproveitar que o meu iPad tá aqui. Vou jogar um pouquinho. Gente, minha irmã é uma pessoa que fecha a praia. Com certeza fecha a praia. E aí, eu tô aqui. Oi, gente. Gente, tô aqui em casa, aqui de novo, o sol tá rachando. E, gente, hoje eu saí até mais cedo da praia, porque, tipo, não quero ficar lá onde tá, a média tá muito ruim, sabe? Chegou lá no ano que a gente tava sentado. E aí eu cheguei, tomei meu banho, e o sol tá rachando. E aí eu não tô gravando muito da praia, gente, porque, assim, sabe? E ontem também, deixa eu te avisar vocês, ontem a gente foi na feira, não teve nada na feira, gente, não teve nada. Tipo, só teve coisa de criança e tudo mais, coisa de criança e comida. Mas, coisa interessante, não teve, não teve pulseira, anel, mas aqueles anel grandes, sabe? Então, gente... Nossa, eu tô mais moreninha, né? Enfim, gente. E aí eu comi a saí ontem, hoje. Eu não tô mostrando comida pra vocês, né? Mas, enfim, eu comi a saí ontem, hoje. E é isso. E hoje a gente vai no shopping. Espera não quebrar a cara no shopping. Porque, assim, a gente quebrou a cara na feira. Eu meio que não quebrei, porque eu já sabia. Mas a minha irmã, ela insistiu, insistiu, insistiu. Parar aí na feira. E hoje a gente vai no shopping é a minha vez. Então é isso, gente. Até, até não sei que dia ou que horas. Tá? Mas eu vou autorizando vocês de tudo. Tchau. Gente, até aí eu fui no shopping e eu comprei... Pera aí. Esses anéiszinhos, ó. Comprei dois. Esse daqui. Esse daqui. E esse daqui. E esse óculos, olha, que bonito. Minha menina falou que passa lá. Não, tem que passar aqui. Então você vai lá e fala pra mim. Ô mãe, tem que passar aqui, minha filha. Aí tudo venta, areia, não deixa passar, não. É verdade. Você lembra? Eu fico quase. Ó, gente, que fofinho. Oi, então vai ficar os seis três aí. O pai dela falou que vai ficar. Pode ir, minha filha. Aí depois vocês vão, então. Pode desligar a panela, querido. Vou deixar secar lá. Deixa secar bem. Pode deixar que eu... Deixa eu secar lá. Deixa eu secar lá. Eu desgradei. Depois eles vêm buscar. Pode deixar que eu... Muitos lindos, né? Se a senhora não quiser ir, mas pode ser ela pode ficar ruim. Não, achou um pouco de ratão e passa o... Ó. Muitos lindos. Eu amei. Meio preferido foi esse aqui, ó. Deixa ela resolver o que ela quer. Ela não quiser ir agora, ela não precisa ir, ui. É isso, gente. Gente, agora eu já tomei banho, nem fui pra praia, mas eu já tomei banho e eu tô aqui com minha mãe, mas ela... Ela tá feia, não quer aparecer. Assim, eu tô toda plena. Essa é a pena, né? Essa é a pena. Enfim, ó. O álcool. É isso, gente. Oi, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo bosta. Deixa eu autorizar vocês aí, assim, né? Tô muito bonita, né, gente? Enfim. Hoje é o segundo, o último dia que a gente vai ficar aqui. Eu não vou pra praia. Hoje de novo. Porque tô naqueles dias, então, tipo assim, eu não vou me sentir muito confortável. E hoje a gente vai seis horas, eu vou encerrar o vídeo. Tentei gravar o máximo que eu pude. Não ficou um vlog muito bom, eu acho, assim, na minha opinião. Mas... Mas, enfim, né? Aqui eu tô meio descabelada, mas, enfim. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente foi no shopping. Eu não gravei no shopping, gente, mas... Enfim. Beijo e se inscrevam no canal. Ative o sininho. Me sigam nas minhas redes. E até o próximo. Tchau, tchau.